Já pegou um revólver de cara? A guinara do céu! É uma pistola, cara! Meu Deus, você nem jogou na água direito! Cara, tá novinha a pistola, a vida! Fala, galera! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje vamos pescar numa ponte na cidade de Socorro. A esposa aqui já tá se preparando. E vamos de motoca, galera! Vamos de motoca daqui lá dá uma horinha. Então já já estamos lá na ponte pra vocês acompanhar essa pesca magnética. Bora! Bora pescar! Bom, galera, chegamos, já estacionamos a moto. Estamos aqui, eu, meus irmãs e a patroa. Bora pescar! Lembrei daquele eu, cachorro e as crianças, não é? Eu quem? Eu, cachorro e as crianças. Eu, a patroa e as crianças. Ah, é a patroa. Confundi com cachorro. Ah, já. Bora! Vamos ver, galera. A gente já pescou muito aqui em Socorro. Porém, esses dias eu vim aqui pra fazer um mergulho numa pedreira junto com o meu amigo Paçoca, meu professor, na realidade, e o Secato. Passei por cima dessa ponte e falei, ué, parece que nós não pescamos aqui. Aí voltamos, galera. Não sei se vai sair alguma coisa, mas vamos tentar. Aqui tá bem, aparentemente, bem raso. Um areião no fundo. O patroa fez o primeiro arremesso. Do outro lado tem bastante pedra e correnteza. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa daqui. É terra. Do lado de lá, muita pedra. Vamos ver, ó. Saiu limpinho, Ima. Limpíssimo. Grudou? Grudou mesmo. O pau puxar que tá subindo. Vou aí filmar. E, minha esposa é f***. Opa. Um cabo de vassoura. Passou. Na garupa da sua. Você pegou embaixo da ponte? Não, foi lá, ó. Ah, você jogou lá no cantinho. Tá certo. O bom desse lado aqui é que não tem enrosco, né? É. Do outro lado... Parece que ele rodou de novo. O louco, meu. Puxando? Ruína? Peraí, não tenho certeza. Tá puxando? Fuscou. Acho que não puxou, não. Você falando assim, lembrei do dia que eu fui pescar e esqueci a isca. Sem isca, peguei um papel e escrevi lá, isca. Coloquei no negócio, joguei, você acredita? Não foi papel. É um papel escrito isca. Não foi papel de caderno mesmo, escrito isca, joguei. E não é que fisgou? Só que o peixe é esperto. Veio uma pedra amarrada escrito peixe. É que se fosse papel higiênico, você podia ter pego um pacu. Só que não foi nada ensaiado, galera. Nada, 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 cara. Pensou rápido, hein? Você pensou muito rápido. Cara, nada, eu não peguei nenhum prego até agora. Minha mulher já pegou uma arruela e um cabo de vassoura. Mas todas as pontes que a gente pescou em socorro, eu lembro. A gente pegou sempre, sempre pegou coisas. A gente pescou aqui em umas quatro pontes. Por sinal, tem uma ali no centro. Nossa, que a gente fez a limpa. Tampa de bueiro, roda de carro, você lembra? Limpa. Parece que esse cantinho é um lugar. Aqui parecia também que tinha grudado alguma coisa, mas não. É barro. O canto é aqui mesmo, viu, vida? Olha lá, olha as bolhas. Olha as bolhas. Eu peguei. Que pesadaço. Dá pra ver alguma coisa branca do lado, tá vendo? Olha, uma folhinha que tá vindo. Ai, não, não escapa. Escapou. É, tá vindo, mas escapou um negócio lá, viu? Tá quebrada aqui, tá vendo? Uma mini privada. Como? Uma mini privada. Aqui, ó. Ah, uma privada, parece, né? Aham. Ai, meu Deus. Tá quebrada aqui. Aqui o outro lado tem algo igual aqui, né? É. Vamos ver se sai a outra peça. Tá bem pesado ali, hein? Vamos lá. Grudou. E grudou firme, hein? Ó, as bolinhas saindo. Ele tá enroscado em algum lugar, ó. Porque ele levanta. Hum, é pesado, hein? Olha lá. Hum, sofri. Ó, galera. Olha a força desse imã. O negócio tá pesado, cara. O link tá na descrição. Loja Pesca Mogi, galera. Ai. Você consegue adquirir um imã lá, 60 por 30. Shopping. Shopping. Top. Boa. Olha de jeito. Pegou de lado. Nem grudou a direita aqui, ó. Grudou. Do lado de lá? O que que pega lá? Tem gente que joga até a arma. Ali? Vou dar uma manhada lá. Valeu. Tem gente que joga até a arma ali. Tem gente que joga até a arma. Galera. Se alguém souber o que que é isso. Ajuda a gente aí deixando. Ah, já vi o que que é. É o que você falou mesmo, vida. Vou pôr aqui no cantinho. Isso aqui é a traseira de uma... Eu não sei o que você... Acho que é caminhonete isso aqui, amor. Tá vendo aqui onde o pessoal põe o pé pra subir? Caminhão não tem esse negócio aqui, ó. Pra subir atrás? É. Desse jeitinho aqui? É, tá desse jeitinho aí. Porque aqui é bem onde pisa, tá vendo? Aqui, ó. Ah, não tô lembrado. Caminhão ou caminhonete. Deixa aí. Vamos fazer assim. Se for caminhonete, você me paga a janta. Se for caminhão, você me paga o almoço. Fechou? Fechou. Então tá bom. Você compra as coisas. Fechou. Isso que veio junto? Isso daí veio junto. Isso aqui é a luz de placa aqui, ó. Não, que luz de ré? A luz da placa aqui, ó. Aqui, ó. Daqui lá tem uma dessa também, aqui, ó. Ah, é verdade. É desse lado aqui. Nossa, minha mulher sabe mais que eu, cara. Olha lá, ó. Eu não sei. Eu só tô vendo o negócio ali. Tá nítido. Tá na cara da gente. Então vamos ver se vai sair mais coisa. Mulher palhaça. Vai. Ó, é que é de caminhão? Não é. Não é. É cam... Aí, ó. Pode olhar. Quarto se você quiser. É tudo... É tudo igual, ó. 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 Tá vendo? Ó. Até caminhãozinho, ó. É caminhonete isso aí, cara. Caminhonete. Eu acho que grudou. Tá vindo algo bem levinho. Opa. Por sinal, o meu tá arrumando, cara. Meu carro tá arrumando. Não sei se vai servir, ó. Você veio aqui pra pegar os meus negócios. Isso aqui é um desmancha. Ah, eu invadi aqui. Joga aqui junto comigo, poxa. Você joga do outro lado. É muito quietinho. O meu... É, o meu tá... Tá arrumando. Meu carro tá quebrado. Tem que trocar esse trem aí. É caro, hein? Caro. Detalhe, galera. Hoje, quinta-feira. Trabalhar daqui a pouco. E no próximo domingo. Eu acho que é um dia depois que eu vou soltar esse vídeo. Vamos pescar, hein? O véio vai. A véia vai. Acho que a esposa vai também. Vou pensar até lá. A esposa vai também. Eu vou pensar até lá, mas eu vou também. Eu vou também, galera. Eu não sei onde nós vamos. Mas como você tá assistindo esse vídeo. No sábado, assim que sair o vídeo. Acompanha no Instagram que você vai saber qual cidade nós estamos. De repente é na sua cidade. Bom, galera. Mudamos de lado. Olha o negócio girando lá. Tá vendo? É uma caixa. É um isopor. Vamos sentir o lugar aqui pra ver. Bem raso, ó. Qualquer coisa se enroscar eu entro lá andando. Dá uma arrastada. Opa. Vamos sentir. Pegou? Já? É um revólver. Já pegou um revólver? De cara? Aguinara do céu. Arranca rapidinho. Sem mostrar isso muito aqui pro povo. É uma pistola, cara. Meu Deus. Você nem jogou na água direito. Não. Não, não. Não mexe muito, não. Tá sem o carregador. Tá sem carregador. Cara, tá novinha a pistola, vida. Tá novinha. É. Novíssima. Caraca. Caramba, cara. Que doideira, velho. Quer olhar a sua pistola? Em casa eu olho. Quer olhar a sua... Caramba, velho. Vida do céu. Que doideira, cara. Acabamos de chegar. Do lado aqui já pegou. Bom, galera. O que o senhor falou? O senhor falou. Vai pegar uma arma do lado de lá. É. Dovidosa. Bom, galera. Acionar aqui as autoridades e fazer a devolução. Devolução não. A entrega. Devolução. Cara, que doideira, cara. Que doideira. Depois tira a foto, tá falando. Tá bom. Deixa aí. Ah, eu vou invadir esse lugar. Como é que tá o coraçãozinho? Eu vou invadir esse lugar aqui. Você tá doido? Quero arrancar uma metralhadora daqui. Vou jogar lá, vida. E o senhorzinho falou, hein. Vai achar um revólver aí. Aí. Desculpa. Você não quer que eu volte, né? Não quer. É que o lado de cá tá muito raso, tá vendo? Vou ficar aqui pertinho do C. Você tá lá. Vai falar que é mais uma. Claro que não. É um ferro lá, ó. É um ferro de cumpridos. Ô, mas você pegou lá na frente, não foi? Não, foi bem aqui, ó. Bem aqui no raso? É. Beleza. Eu nem soltei forte. Foi aqui, ó. Bem onde o meu rima caiu. Certo. Então eu vou um pouquinho mais pra frente. Rapidinho, pra você ligar? Hum. Eu tô vendo um negocinho branco ali, ó. No meio daquelas duas pedronas. Tô vendo. Tô vendo. Bem na curvinha. Eu não vou tentar jogar lá, porque eu tenho medo de enroscar meu rima. Eu vou jogar. Eu vou jogar. Primeiro eu vou fazer a ligação aqui. Sempre ligo pra guarda municipal. Hoje eu vou ligar pra polícia militar. 190. Vamos ver o que vai dar. Polícia militar, emergência. Oi, bom dia. Tá me ouvindo bem? Abaixei a ligação. Tá me ouvindo melhor? Ainda continua baixa. Peraí, vou tirar do viva voz. Tá me ouvindo melhor? Tá, vamos lá. Eu faço pesca magnética e acabei de pescar uma pistola. Que cor que é a arma? Ela tem o ferrolho preto, o corpo prateado e eu acredito ser uma 9mm. A 9mm, moça. Ela tava dentro do rio? Tá dentro do rio e ela sim, ela tá num estado de se limpar funciona. Ela tá sem carregador e ela tem a numeração. Mas ela é bem pesada, viu? Falar a verdade, você até lembra uma arma da polícia que vocês usam, viu? Ah, então é por isso que eu perguntei. Ah, 9mm. Algum nome, né? Porque essa tem alguma marca, tipo, Taurus. Ah, sim. Não, não tem marca da Taurus. Nem no cabo e nem no cano. Ok. Obrigado. Obrigado pela informação. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quanto que eu tô de bateria aqui? Vê por cima. 54. 54% de bateria. Vamos lá. Eu vou tentar pegar aquela peça, desligar a minha câmera, galera. Porque eu acho que eu vou precisar de bateria pra daqui a pouco. Não sei o que pode acontecer. Faz muito tempo que a gente não liga pra polícia militar. Sempre pra guarda municipal. Depois de alguns problemas. Vai lá. Eu vou tentar pegar aquela peça que a Guinara mostrou pra mim. É perigoso enroscar o ímã ali, galera? Opa. Vamos subir aqui. Subir, subir, subir. De novo. Mais uma vez. Nossa, tá difícil jogar lá, hein? Olha lá. Olha o meu medo. Olha que beleza. Chega. Você viu? Quase que enroscou, cara. Galera, eu vou tentar jogar o da Guinara. Ele é mais levinho. Não vai me ajudar tanto na realidade, ficar do peso. Mas se enroscar é mais fácil de eu tirar ele de lá. Olha o de eu cortar a minha corda. Nossa, na mosca, cara. Passou reto. Eita, não. Não, ele caiu bem em cima. Ele caiu em cima, cara. Certinho. Põe no replay pra ver. Câmera lenta. Eu tenho quase certeza que caiu em cima. Vamos de novo, então, aí. Olha lá. Caiu depois, certo? Olha lá. Passou reto. Não vai durar. Não gruda. Opa. Opa, opa, opa. Opa. O que que é? Ah, um disco. De freio. Não é disco. É um tambor, eu acho. Falei errado. Não, não é de freio. Isso aqui deve ser coisa de embreagem. Ah, sei lá, galera. Os mecânicos aí podem me ajudar a identificar isso aqui. Cinco cruzeiros ou cruzados. Era uma goia, não sei lá. RS, é. CRS. Onde é bonita? Olha a arara. Onde é bonita? Vamos ver se tem um ângulo lá de lá. Mil novecentos e noventa e... Um? Não, um é três, eu acho. Não, três. Noventa e três. Agora, eu não sei se é cruzeiro ou cruzado, galera. O cifrão é CR. CR e o S, né? O cifrãozinho. Cruzeiro ou cruzado? Cruzeiro ou cruzado, não sei. Eu não lembro disso. Noventa e três, eu tinha somente cinco aninhos. Tá grudando legal, mas tá entre pedras, ó. Não quer sair. Vou insistir um pouquinho aqui, ó. Forçando. Às vezes sai. Às vezes dá certo. Às vezes não. E deu certo, ó. E deu certo, ó. É só um ferrinho, hein? Mas tem um negócio na ponta lá. Vamos ver o que que é. É uma bobina, não? A polícia chegou. Olha aí, galera. Pegou uma bobina. Fala aí, jovem. Bom dia, amigo. Bom dia. Tudo bem? Prazer, Moisés. Boa dia. Minha esposa, Aguinar. Cara, a gente jogou o ímã pela primeira vez pegando essa pistola aqui, ó. Não é possível, cara. Mas é de verdade? É de verdade. Pesada. Tem a numeração aqui. Joguei uma aguinha. Vira pra cá, por favor. Nossa, meu Deus. Cara, aparentemente pelas armas que a gente já pegou... Faz tempo, hein? Até que não. A gente já pescou no total, eu, minha esposa, minha sogra, meu sogro, um total de 35 armas com essa, se eu não estiver enganado. E essa tá aparentemente em perfeito estado, perto das outras que a gente já pegou. Entendi. E aí, vocês entregavam na entregacia? A gente sempre aciona o 90 ou o 153 pra fazer a busca no local, porque a gente acho que não pode andar com isso na rua, né? Eles são pessoas do bem, ligou pra gente. Vai ser um vagabundo, eu acho, essa arma aqui, ó. Dá uma limpada nela e vai cometer roubo. Tem um número que não consegue ver o número dela? Dá pra ver do lado de lá, ali, ó. É o que eu falo, por mais que ela tá sem carregador, se você colocar na cintura, não vai saber se tá, se você tá ou não. Pra mim é M30213. M30215. M30215. Parece que é um M30215. Ah, beleza. Eu só vou qualificar ele, então, nem precisa levar nada. Vou tentar isso aí, lá, viu? Vou pegar se eles conseguirem. Como é que a polícia tá aqui, não? Eu vou... Fusca azul. Fusca azul. Bom, galera, já pegamos todos os materiais, colocamos no cantinho ali e bora, bora. Meu amigo Nery, lá no Japão, deu um nome pra moto dele. Um nome bem legal. Eu queria a ajuda de vocês aí nos comentários pra dar um nome aqui. A do meu amigo Nery, lá do Japão, que era mais ou menos dessa cor, chamava Ruiva. Depois vocês dão um nome legal, hein, galera? A pessoa vai chamar Amora. 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 É. Vamos nessa. Galera, agradecer a polícia militar pelo atendimento. Atendimento top, excelente, rápido, rapidinho, fez ali a qualificação, preenchemos ali. Eu não deixei a cena toda pra vocês, pra não ficar enjoativo, mas a gente vai voltar aqui na região pra pescar. Hoje estamos atrasados pra trabalhar, mas vamos voltar em breve mais vídeos de pesca magnética pra vocês. Se você quiser adquirir um ímã de pesca magnética, não se esqueça. Loja PescaMogi.com.br, tá aqui na descrição. Se você quiser o meu desconto, Moisés 15, você ganha, claro, 15% de desconto. Galera, o ímã já tá barato, com mais 15%, só na loja PescaMogi. Até a próxima, fica com Deus e fomos! Tchau, 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 tchau.